Histórias de Nossa Senhora Uma carta de Santa Margarida Alacoque Depois de falecer uma irmã da visitação, a santa, que a acompanhara nos últimos instantes e a qual ela aparecera, escreveu o seguinte, a Madre de Salmeise, em data de 24 de abril de 1685. Nossa pobre irmã, G., falecida há pouco, voltou-se para mim e manifestou-me algumas particularidades, a seu respeito e a respeito de algumas pessoas, cujos nomes não posso dizer. Declarou-me que pouco faltara para ser condenada e que devia a salvação a Maria Santíssima. Durante a agonia, Satanás tão furiosamente a assaltara três vezes, que ela não sabia mais se estava salva ou perdida. Finalmente, a Virgem Santíssima a arrancou das garras do demônio. Deus quis que eu ajudasse as enfermeiras a servi-la, pois estava doente a assistente da enfermaria. via-se mesmo que o demônio a torturava, inspirava dó. Não tinha um membro que não tremesse. Três vezes se atirou da cama ao chão e uma vez gritou, Estou perdida. Não tinha, porém, perdido o conhecimento e o seu pensamento estava voltado para Deus. Falando das graças que a Virgem concede a seus devotos, a mesma santa escreveu ainda. E experimentei os imensos efeitos da proteção de Maria. No dia de sua triunfante assunção, mostrou-me uma grinalda que tecera com as almas devotas dela e deu-me a entender que com aquela grinalda se ia apresentar diante da Santíssima Trindade. Padre David Ardido, 1946. Padre David Ardido, 1946. Padre David Ardido, 1946.